Estou descansando a voz para apresentar para vocês o problema Por isso que eu estou dando essa enroladinha básica Porque eu quero apresentar o problema que vocês vieram para ver Vocês não vieram aqui para me ouvir falar sobre relações patrão e trabalhistas Vocês vieram aqui para saber Shell, isso aqui não importa Muito bem, então vamos lá, o que é a tal da Elisa? O nosso amigo Guilherme pode até explicar melhor que eu isso Olha, acabei clicando onde não devia Mas, enfim, o Elisa foi o primeiro programa de simulação de diálogos desenvolvido Eu não sei em que época que foi, mas eu deixei aqui um link para a Wikipedia É só procurar Elisa na Wikipedia, em caixa alta mesmo Vocês vão cair no artigo, tem em português, tem em inglês Eu gosto em inglês por causa das fotos, as fotos são muito interessantes E, inclusive, quando eu resolvi o problema do terapeuta quântico Sem querer, eu acabei reproduzindo também a interface de uma das primeiras versões lá do Elisa A intenção aqui é simular uma conversa E eu vou apresentar o problema de uma vez para a gente já falar em termos de enunciado Olha lá, o problema tal qual eu apresentei para o pessoal Foi dessa forma, a gente tem que construir um loop de conversas aleatórias com um terapeuta artificial Eu chamei de TA, em vez de IA é um TA Que responde, é aleatório a resposta, mas essa resposta tem um critério Ele vai responder de acordo com a entonação do utilizador O que é essa entonação? Na hora de escrever, a gente já está habituado a pensar Se o cara está exclamando uma afirmação aqui Ele está sendo incisivo com isso Ou ele está sendo até lacrador Hoje em dia tem esse negócio de lacração Ele está lacrando, isso é uma entonação O cara escreve tudo em caixa alta Para quem é da antiga, como eu e o Creteu e outros tantos por aí Vê caixa alta, a gente associa berro O cara está berrando uma afirmação, berrando uma pergunta Então esse tipo de coisa, essas ênfases que se dá na frase A partir de alguns padrões de texto Tipo caixa alta, a exclamação, um ponto final Uma interrogação como ponto final Um percentual de palavras em caixa alta Se não for tudo em caixa alta Tudo isso, de uma forma relativamente livre Vai ser caracterizado como uma entonação Agora o mais legal é que esse é o tipo do enunciado Que traz para a gente algumas pistas Alguns pontos-chave que vão se transformar em pistas para soluções Então por exemplo Se eu quero um loop de conversa O que é um loop? É um ciclo repetitivo É um ciclo que se repete Até que alguém em um momento diga Chega ou senão esse ciclo vai ficar se repetindo infinitamente Mas é um loop de conversas aleatórias Primeira informação que a gente tem desse enunciado Segundo, que as respostas Elas são aleatórias E se elas são aleatórias É porque em algum momento elas tiveram alguma predeterminação Ou seja, eu tenho uma lista de respostas E entre essas respostas Eu preciso escolher aleatoriamente Uma delas a cada situação A cada situação em que uma determinada entonação for detectada Esse é o desafio Para completar a informação Na publicação Eu vou colocar aqui no meu Dini Que eu não estou achando Que eu estou achando que eu Nessa queda eu não abri novamente o Dini Cadê ele? A gente teve uma queda aqui antes de começar Eu comecei aqui Eu tive que reiniciar aqui as janelas E o Dini não voltou Então deixa eu dar um super E aqui E vamos abrir os arquivos recentes Terapeuta SH Que é o que a gente vai trabalhar E deixa eu abrir também O Readme Muito bem Que é esse que eu quero mostrar para vocês Por algum motivo Eu não sei porque que fechou Enfim Não importa agora Já está resolvido Tá Vamos ver aqui no Readme Qual é a proposta Isso tira essa parte toda Da descrição Eu vou mostrar direto o que importa Olha Eu tenho aqui já Passado para o pessoal Isso está lá no Codeberg No curso técnicas do Shell Em desafios A pasta desafios Tem lá o terapeuta E tem aqui já alguns vetores Em Shell Isso aqui são vetores O que são vetores? Quem pode dizer para o pessoal Que são vetores? Romeu, Zé Estou indo para o lugar errado A partir de agora Romeu, Zé O pessoal aí no chat Alguém sabe Explicar para o pessoal O que é um vetor? Aliás, isso aí Técnica Esse curso aqui Não é um curso Onde eu fico falando O tempo todo não Hoje foi uma exceção Vocês é que vão interagir Com as respostas E tudo mais A gente vai Trabalhando junto Até conceitos Mas diga aí, Zé Matrizes Arrays Ok Matrizes Arrays Isso O próprio Romeu também Respondeu lá Você também Lá no chat São matrizes São matrizes Unidimensionais Basicamente Essa ideia Enfim Aí tem Os nossos vetores Uma caixa Com um monte De variáveis Eu acho que a gente A gente usou isso aqui Quando eu estava fazendo Aquele trabalho aqui Com o Carlitos O Carlitos estava Apresentando lá O script dele Carlitos, meu filho Que hoje está com 11 anos Mas na época Tinha menos de 10 E a gente fez Uma transmissão ao vivo Aqui Ele explicando O código dele E vetor É, a gente usou Essa imagem Como se fosse um gaveteiro Um gaveteiro Que tem um nome E esse gaveteiro Cada uma das gavetas Tem na verdade Um índice Então Dentro Do gaveteiro Vetor Eu tenho Índice 0 1, 2, 3 E tal E foi exatamente Isso que eu fiz aqui Para cada uma Para cada um Dos conjuntos De frases Existe uma outra Forma de explicar Um vetor Também Que eu gosto Bastante Que é lista Isso é uma lista Tá É uma lista De palavras E aqui palavras É algo que a gente Vai precisar conversar Depois Mas basicamente Vocês podem entender Tudo que está entre aspas Como uma palavra só Mesmo que pareçam ser Várias palavras Tá No shell é assim Então Se eu tenho aqui Aspas Barra invertida Ou aspas duplas E isso normalmente É para formar Uma palavra só Onde parece que não é Uma palavra só Tá Mas eu tenho uma lista De palavras Associada a um Identificador Olha aqui Normal statement Uma declaração normal Essa é quando termina com ponto É uma afirmação Simples Terminou com ponto Não tem ninguém gritando Essa entonação Já é o suficiente Para que o nosso script Detone Uma Ou dispare Uma rotina Para escolher Aleatoriamente Uma dessas expressões Da lista Olha que legal Dessas pessoas Dessas respostas Da lista Desculpe aí O engano Tá Então É basicamente Esse o trabalho Isso aqui É declaração normais Eu tenho aqui Declarações Gritadas Na forma de berros Ou então Lacrações E coisas do tipo Eu entraria nessa Segunda categoria Dessa lista De respostas E Se for tudo em caixa alta Tem outra listinha Para escolher uma Aleatoriamente E assim Sucessivamente Uma pergunta Feita aos berros Também De uma forma Mal educada E como vocês vão Determinar isso Isso é de cada um Eu só dei umas dicas Ali de condições Sugestões De condições Para que Essas Essa Entonação Específica Fosse identificada E uma pergunta Normal Pergunta normal É mais simples Basta terminar Com interrogação Não ter nenhuma Caixa alta O script Já vai entender Que é uma Pergunta normal E vai fazer com que O nosso Terapeuta Escolha Uma resposta Aleatória Não mais Aqui é um detalhe Muito interessante Porque eu não estou Dizendo quais são As respostas Mas quais são Os padrões Que precisam ser Localizados Nas respostas Aleatórias Que não vem daqui Elas vem De um arquivo Deixa eu abrir Esse arquivo aqui Que é o arquivo Que eu baixei Um arquivo qualquer De frases De biscoito Da sorte Tem aqui Umas 62 Frases Eu coloquei duas Aqui sobre O 42 Eu até publiquei Lá no twitter Uma hora dessas Brincando com isso Mas são frases Aleatórias Frases Literalmente Frases de biscoito Da sorte Aquelas que vem Impressa no biscoitinho Eu achei um arquivo Desse Uma lista dessas Copiei E estou usando aqui Não sei nem se tem Copyright Dessas coisas Mas também não quero saber Não Problema deles De não fazerem Um conteúdo Cultural livre Isso deve ser cobrado Mas enfim É daqui que vem a resposta Se for uma pergunta normal Eu vou executar aqui Rapidamente A minha versão Que não é Nem de longe Uma versão final Isso aqui Eu fiz para poder Estabelecer uma conversa Com vocês Não me preocupei Em detalhes Porque aliás Eu espero que vocês Também não se preocupem Com detalhes Na execução Ou na sua Solução Desse problema Desse desafio Eu espero que vocês Se preocupem com Método Em escrever Aquilo que vocês Perceberam ser necessário A partir da apresentação Do problema É isso que eu espero Tá Mas eu vou colocar Aqui o meu Eu acho que é TQ O nome que eu dei TQSH Olha Olá Em que posso ajudar Isso aqui já é o Terapeuta quântico Que já deveria saber Se ele é quântico Ele já deveria saber O que eu quero Qual é a ajuda Que eu quero dele Então não fica me perguntando Mas enfim Eu vou dizer Olá Uma afirmação Aí ele responde Até meio mal criado Estou ouvindo Ué Eu falei Olá Ué Eu falei Olá Quem sou eu Para questionar Então esse tipo De pergunta E respostas É uma brincadeira É óbvio Para simular Um diálogo Bem louco Entre nós E o nosso Terapeuta quântico Aí eu vou perguntar Para ele aqui É Qual é O sentido Da vida Aí ele já vai buscar Uma frase de biscoito Naquele arquivo Sorte.txt A juventude Não é uma época Da vida É um estado De espírito Ah Esse é o sentido Da vida Nada é pura crasa Ele está vendo Pergunta É simples Ele responde Da sua mão Aí eu falo Caramba Respire fundo E tente novamente Ou seja Ele reagiu A caixa alta Né É O que mais Que eu posso fazer Aqui Eu posso fazer Ah sim Eu até coloquei Umas palavras Né Que seriam Para encerrar O Eu não entendi A pergunta Guilherme Deixa eu só concluir Aqui E já pergunto De novo Eu coloquei Aqui Que agora Eu perdi O fim Da merda O que eu coloquei Aqui É que Ah sim Eu queria algumas palavras Para encerrar Se essas palavras Vão entrar Numa frase Ou se elas vão ser Escritas Apenas elas Aqui Na conversa Tanto faz Eu vou colocar Aqui Por exemplo Fui Tudo bem E eu encerrei O loop Repare que eu tenho Um loop E esse loop Acontece Em quatro estágios Basicamente Né Contando a repetição Como um dos quatro estágios Mas veja Primeiro Eu tenho Que Entrar com uma informação Ou seja A minha digitação Precisa ser lida O que eu digitei Precisa ser avaliado Para gerar uma resposta E A coisa se repete Isso é o que a gente chama De 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 REPL Ou R E P L Né Read Eval Print Loop Então É um ciclo De Leitura Avaliação E Resposta Ou impressão Ou saída De um dado processado Tá Então Isso aqui É um REPL E esse REPL É uma das exigências É uma das características Do enunciado Do nosso problema Tá Então Essa aqui foi a minha solução Eu não vou mostrar o código Porque Eu quero que vocês Comprem esse desafio Né Vocês Se predisponham A resolver Esse desafio E na semana que vem Já venham também Com resposta Mas eu vou começar O trabalho Desse desafio Com o nosso amigo Romeu Com o Zé E também com vocês Aí no chat Dando sugestões É claro Que com a minha orientação Aqui também Isso É Exatamente Vamos ler aqui Por partes Esse comentário Estou lendo aqui O do Chorid Que é Explicando de forma Porca Um vetor É Uma lista Indexada Exatamente Eu gosto muito De usar a palavra Lista Ali Eu acho que Lista Funciona bem Para vetor Tu pode pensar Em vetor Como uma caixa De um monte De variáveis Acho que ele falou Nisso O vetor pode ser Descrito como Matriz Unidimensional Nós também falamos Obrigado Gustavo O Mem Está falando Que Os itens De vetores No shell São separados Pelo terminal Dor de linha Dentro dos parênteses Também Existe Na verdade O que Determina Um elemento De um vetor É a separação De palavras E para separar palavras Ali a gente pode usar Espaço Pode usar quebra de linha E até outras coisas Depende da forma Como a gente vai fazer O shell Interpretar Essa separação Das palavras Também Uma vaca Terapeuta Quântica Com Colceio Ficaria ótimo Também O Gustavo Gostou Do exemplo O Romeu Também Mas o Romeu Pode falar Que curtiu Não precisa escrever No chat O tempo todo Aliás Isso é até um incentivo Pessoal Comprar o convitinho Para vir aqui Na semana que vem Mas vai lá Está gostando Ah sim O Guilherme A vida na pergunta Tem a ver com Vida da resposta Tem Tem tudo a ver E eu mostrei isso Para vocês Cadê o nosso Dini Aqui no Readme Repara que Quando é uma Pergunta normal Eu não tenho Respostas Aleatórias Mas eu tenho Um conjunto De padrões De texto Barrinha aqui Significando Ou Inclusive Está mais Para rejex Do que para padrão De texto De casamento De nome de arquivos Mas enfim Eu tenho vários Ous Aqui E aquele O sujeito Que já estiver Um pouco mais Experimentado Com a coisa Eu costumo Utilizar Esse tipo De coisa Quando eu quero Encontrar Alguma linha De texto Com o grepe O grepe Normalmente eu falo assim Tem 3, 4 palavras Que eu quero encontrar Então olha aqui Já começa a dar pista O problema Dando pista Para a gente Isso é importante Para caramba Ficar atento A essas pistas Então é isso mesmo Guilherme Aqui O que eu estou dando São padrões Para encontrar Uma Aleatoriamente Evidentemente Segundo uma filtragem prévia As frases Que se encaixam Na categoria Da pergunta Então tem a ver A vida Com Que eu digitei Com a vida Que ele encontrou Deixa eu ver Mais perguntas Se é que temos Mais alguma Então quase Terminando aqui O nosso horário Porque como eu falei A ideia É que ninguém tem Presta de resolver Nada não O que eu quero É começar a trabalhar No script E eu quero que vocês Participem disso Então semana que vem Mesmo que vocês Não estejam no Jits Comigo Tragam soluções Coloquem nas issues Lá do nosso repositório Coloquem também No nosso giter No nosso chat Do giter É É É Para usar Para isso Se vai ou não Usar o Jitsi Para conversar Ao vivo Com a gente É claro Que eu prefiro Mas Torço Para que muita gente Faça isso Inclusive Mas Não é Essencial Fundamental Para fazer um bom Proveito Desse nosso trabalho Juntos aqui Ok